Hoje é quinta-feira, 6 de junho de 2013, e essa é mais uma edição do Notícias de Jacareí. Boa tarde. Câmara mantém veto do Executivo em relação à lei sobre divulgação de eventos públicos no município. O Legislativo também mantém o veto do Prefeito sobre lei que determina estacionamento gratuito. O vereador Edgar Sazak defende que tempo de Zona Azul seja mais fracionado. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal no nosso Giro de Notícias. A Câmara Municipal de Jacareí aprovou na 23ª Sessão Ordinária, realizada no dia 5 de junho, o veto total do Prefeito Hamilton Mota, aos autógrafos da Lei nº 5.763, barra 2013, de autoria do vereador Itamar Alves, que dispõe sobre a divulgação de eventos públicos no município. Com seis votos a favor, seis contrários e uma abstenção, o veto foi aprovado pelos vereadores, pois para derrubá-lo seria preciso maioria absoluta. O projeto de lei do vereador Itamar Alves tornava obrigatória na divulgação dos eventos municipais, por meio de outdoors, cartazes, faixas, placas, banners e outros, a inserção dos números das leis municipais que instituíram oficialmente esses eventos. Segundo o parecer da Prefeitura Municipal de Jacareí, o veto à lei se deve em razão de vício formal de iniciativa, ou seja, não é de competência da Câmara Municipal legislar sobre atribuições da estrutura administrativa do Poder Executivo, o que torna o projeto ilegal e inconstitucional perante o princípio da separação entre os poderes. Artigo 2º da Constituição Federal. A Câmara Municipal de Jacareí aprovou também, nessa quarta-feira, dia 5 de junho, o veto total do prefeito Hamilton Mota em projeto que alteraria a lei que dispõe sobre o uso de solo para que o comércio disponibilizasse determinado número de vagas para estacionamento gratuito a seus clientes. A proposta de alteração é de autoria do vereador Edinho Guedes e trata da inserção da palavra gratuito em texto da Lei nº 4.847, de 7 de janeiro de 2005, de forma a torná-la explícita e mais efetiva. A alteração havia sido aprovada no dia 30 de maio por 11 vereadores, mas por tratar-se de lei que dispõe sobre o uso, ocupação e urbanização do solo do município, o Poder Executivo Municipal entendeu que cabe somente ao Executivo propor e alterar o plano diretor, uma vez que sua estruturação depende de uma série de estudos técnicos. O vereador Edgar Sazaki fez indicação ao prefeito Hamilton Mota solicitando a revisão das frações de tempo disponíveis para estacionamento nos parquímetros da Zona Azul da cidade. Segundo o vereador, o munícipe deveria ter opção de comprar tíquetes por frações menores de tempo. Atualmente, o mínimo disponível é de 30 minutos, que custam R$ 0,80. A indicação do vereador é uma reiteração de pedido feito em 2012. Sazaki lembra que outras cidades que adotaram o estacionamento rotativo pago, como São José dos Campos, já disponibilizam opções mais baratas para seus usuários. Confira onde estão posicionados os radares móveis em Jacareí, nesta quinta e sexta-feira. Nesta quinta-feira, os radares estarão posicionados nos seguintes endereços. Rua Tiradentes, no centro, Avenida São Jorge, Avenida Maria Augusta Fagundes Gomes, no Jardim Paulistano, Avenida Elmira Martins Moreira e, nas ruas, Padre Eugênio e Anésia Ruston. Amanhã, sexta-feira, eles estarão na Avenida São Jorge, no Jardim Pitoresco, Rua Tiradentes, Avenida Ademar Pereira de Barros, no Parque dos Sinos, Avenida Dom Pedro I, na Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco e na Rua Padre Eugênio, no Jardim Jacinto. O frio parece ter chegado de vez em Jacareí. Veja agora como fica o tempo nesta quinta-feira. A previsão para hoje em Jacareí é de tempo parcialmente nublado e pequena possibilidade de chuva. O termômetro deve registrar variação entre 12 e 25 graus. Na sexta-feira, o céu fica nublado e a possibilidade de chuva continua baixa. A temperatura mínima fica em 14 e a máxima em 24 graus. Na Semana do Meio Ambiente, o repórter Cássio Andrade foi ao Viver Municipal acompanhar um grupo interessado em medicina alternativa. Durante esta semana, Jacareí está mais verde. O tema que a gente escolheu é a educação ambiental, que é um tema que está sendo bastante debatido pela humanidade toda. Então, a gente quer refletir um pouco, parar para a gente refletir sobre essa questão, para refletir sobre os nossos hábitos em relação à questão ambiental. E até sábado acontecem diversas atividades para conscientizar a população da importância de se preservar a natureza. Exatamente. A gente preparou uma programação que está distribuída pelos vários bairros da cidade. A gente tem programação lá no São Silvestre, no Rio Comprido, no Jardim Paraíso, aqui no Viveiro Municipal. E a gente tem programação, tanto para criança quanto para adulto. Mas a Semana do Meio Ambiente foi diferente para esse grupo de pessoas. Eles puderam fazer uma trilha aqui no Viveiro Municipal para conhecer um pouco mais sobre as plantas medicinais. É muito necessário fazer essa parte de resgatar esse conhecimento popular que já está sendo perdido aí. A gente traz da nossa família o conhecimento dos nossos avós, dos nossos pais. Então, a geração de hoje não está tendo essas informações. Fátima trouxe a neta. É, me acompanha em tudo, todas as coisas que eu faço, as plantinhas, a parte de jardinagem também que eu faço. Ela está sempre junto comigo. Ela gosta muito. Foi a primeira vez que Gabriele participou da trilha. Ah, muito legal, muito interessante. Nunca vim aqui primeira vez e espero vir mais vezes. É muito bom ficar em contato com a natureza. E a curiosidade foi tanta que a cada parada, fotos e mais fotos. Também é muito bom ficar tirando foto, depois a gente consegue deixar na computadora e usa, aí coloca nome. É bom que você vai fazendo um trabalhinho, você vai aprendendo mais um pouquinho, né? Vai que a professora pede algum trabalho. Quem também aproveitou o passeio para levar algumas lembrancinhas foi a avó dela. Na verdade, eu até tinha um livro de plantas medicinais, mas acabei perdendo e agora estou começando novamente a ver se eu consigo montar esse livro novamente. Elas conheceram espécies como o boldo, o hortelã e outras nem tão populares, como a erva baleeira. Um anti-inflamatório natural bom para dores musculares, artrite e que pode até ajudar a controlar o reumatismo. Cada planta tem vários princípios ativos. Então, uma planta não é só analgésica, ela não é só anti-inflamatória. Ela é um contexto, ela é uma farmácia. Então, quando você toma uma planta, você pode tomar uma diurética, ela é calmante, ela é sedativa, anti-inflamatória, tudo junto. Então, ela ajuda todo aspecto no seu organismo. E você acompanha a programação completa da Semana do Meio Ambiente no site da Prefeitura, que é o www.jacarei.sp.gov.br. O Notícias de Jacarei dessa quinta-feira fica por aqui. Para rever as reportagens dessa edição, acesse o canal da TV Câmara no YouTube. E você pode participar do NJ enviando sua sugestão de reportagem para redação tv arroba camarajacarei.sp.gov.br. Uma boa tarde para você. E você pode participar do NJ.